Meus amigos, chegou o momento da gente agradecer Jean Wyllys, é isso mesmo que vocês estão entendendo. Pouco tempo de volta ao Brasil, Jean Wyllys já está destruindo o governo Lula por dentro, causando intriga, brigando com a imprensa, já tomando porrada do Ministério Público, de governador, causando uma série de transtornos para o governo Lula que ele não estava esperando, mas que de repente a Wilde Janja Pierce e causa esse problema trazendo Jean Wyllys para dentro do governo Lula. Pois é, é claro que Jean Wyllys não ia voltar sem um carguinho, é claro que Jean Wyllys não ia voltar sem uma boquinha no governo Lula. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possível. Muito bem, primeiro, vamos lembrar do porquê que ele saiu do Brasil. Ele disse que estava sendo muito ameaçado, que seria agredido, que recebia ameaças de morte. Meu amigo, isso para mim chama-se segunda-feira, ameaça de morte, mensagem dizendo que vão me quebrar, já fui atropelado por membro do MST, já tive dossiê feito pelo ministro da Justiça do governo Dilma, já tomei garrafada na cabeça, já apanhei, fui linchado por uma série de esquerdistas malucos me chamando de golpista, enfim. Esse tipo de coisa, infelizmente, na política brasileira, o linchamento, a destruição de reputação da vida e da integridade física de uma pessoa, se tornaram um modus operandi de alguns grupos políticos, incluindo correntes do petismo. Vamos ser muito claros em relação a isso. Mas vamos lá, ele deu essa desculpa de que estava indo para o exílio, porque estava sendo ameaçado, não sei o que, não sei o que lá, mas a grande verdade é que ele foi para esse tal desse auto-exílio, porque a sua votação despencou. Jean Wyllys estava numa queda, assim, vertiginosa de relevância, e por isso decidiu criar um fato político e sair do Brasil para tentar ganhar alguma relevância. E agora está retomando parte dessa relevância com a bênção de Janja. O problema, ou ao menos a nossa vantagem, é que ele está destruindo completamente o governo nessa sua volta ao Brasil. Eu fiz um histórico aqui para vocês acompanharem. Primeiro, menos de um mês da volta do seu auto-exílio, ele já conseguiu brigar com a imprensa, que em sua maioria é simpática ao governo Lula, já conseguiu brigar com o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que estava numa boa, numa boa, sem falar nada, tranquilo, governando o seu estado numa paz, não tinha nada a ver com o governo Lula, não tinha nada a ver com o Jean Wyllys, ele estava só governando e disse que vai manter as escolas cívico-militares, porque as escolas cívico-militares são escolas que os pais aprovam, que os professores aprovam, que têm um desempenho superior, em regra, às escolas comuns. E por isso, como governador, ele decidiu fazer isso. E aí o Jean Wyllys fez um ataque absolutamente homofóbico, mas ele pode, né, porque ele é de esquerda, se fosse qualquer pessoa de direita, você já tinha busca e apreensão, helicóptero da Globo, já estava todo o caos instaurado, né, mesmo, aliás, mesmo se o ataque não fosse homofóbico, mas se conseguissem fazer parecer aquele ataque ser homofóbico, o sujeito de direita poderia já até estar preso, mas não. Como é o Jean Wyllys, ele faz parte da patota, ele pode ser homofóbico, né, contra o governador Eduardo Leite, porque Eduardo Leite é um sujeito de centro-direita, de centro, não é um sujeito de esquerda, né, é um sujeito que promove reformas econômicas liberais, cortes de gastos, reformas administrativas, enfim, né, apesar de pagar muito pedágio para a esquerda, na minha avaliação, quando ele vai falar sobre cultura woke. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que o Jean Wyllys fez um ataque baixo, fez um ataque vil contra Eduardo Leite, como se só pelo fato do governador Eduardo Leite ser gay, né, o fizesse ser obrigado a ser de esquerda, né, quando na realidade não. Quando na realidade nós temos centenas de milhares de pessoas que são gays e que são de direita ou que não têm um posicionamento político nenhum. E eles têm todo o direito de ter o posicionamento que bem entender, né, o gay pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser o que ele quiser, né, é disso que se trata defender, né, os direitos dos gays, como direitos das mulheres. Ah, não, necessariamente se você é mulher você precisa ser, né, uma feminista radical, né, necessariamente se você é um negro você precisa fazer parte do movimento negro, você precisa defender cotas, né. Então, as esquerdas elas sempre tentam jogar com esse discurso moral, a esquerda identitária, né, a esquerda identitária mais especificamente sempre tenta jogar com esse discurso moral de que se você discorda de uma política pública não é porque você quer chegar no mesmo objetivo virtuoso, não é porque você quer chegar no mesmo caminho que é bom pra sociedade, mas você discorda da maneira. Não, se você discorda daquela política pública é porque você é mau, é porque você é vil, é porque você é perverso. Então, se eu discordo, né, do Jean Wyllys e acho que as escolas cívico-militares são boas, eu sou logo um gay homofóbico, né, ultra-fascista de direita. Não é porque eu discordo numa política educacional que, assim, é perfeitamente aceitável ser a favor ou ser contra, né, tem argumentos a favor e contra escolas cívico-militares, eu pessoalmente sou a favor e ninguém que é contra é monstro por causa disso, né, ninguém que discorda de mim é uma pessoa ser destruída, é uma pessoa má ou uma pessoa que quer o mal das crianças ou o mal da educação só por causa disso, né, mas vamos lá. Jean Wyllys, né, ele tá tão faminto ali por briga que já tem notícia, eu vou pedir aí pro editor colocar na tela a notícia da coluna do Estadão, e ele já é alvo de fogo amigo dentro do Palácio do Planalto, ou seja, mesmo os próprios ministros, né, do Lula, os próprios auxiliares, os assessores especiais, já começam a atacar e a queimar o filme de Jean Wyllys dentro do governo, mesmo ele tendo, né, a bênção da Janja, né. E um outro ponto, né, esdrúxulo, né, o ministro vai lá, anuncia que Jean Wyllys vai ter um cargo no governo, só que ele não sabe ainda qual cargo o Jean Wyllys vai ter no governo, o que deixa escancarado que o objetivo da nomeação ao cargo não é cumprir uma função naquele cargo, porque mesmo um cargo de livre nomeação, mesmo um cargo comissionado, por exemplo, eu sou deputado, né, todos os cargos do meu gabinete não são cargos concursados, são cargos que eu nomeio quem eu quiser, da sociedade, né, que seja ficha limpa, enfim, cumpra requisitos legais básicos, né, mas eu preciso ter uma função pra esse sujeito, né, eu não posso indicar alguém que vai ficar encostado ou indicar alguém só por indicar, né, muito menos quando eu sou ministro de Estado, que aí o rigor é ainda maior, quando você tá no Poder Executivo, o rigor nas nomeações dos cargos é ainda maior, inclusive por força de lei, e aí ele diz que não sabe qual cargo vai colocar o Jean Wyllys, ou seja, claramente, independentemente do cargo em que ele coloque o Jean Wyllys, não é para ele desempenhar a função do cargo, é para ele ter um cargo, e apenas isso, o que pra mim configura clara ilegalidade, claro desvio de função, você não pode inventar, criar um cargo ou mesmo pegar um cargo vago apenas para acomodar uma pessoa que não está lá para desempenhar aquela função, está lá para ficar encostada, está lá só para fazer parte do governo, só porque é aliado do governo. Você pode ter pessoas, óbvio, nomear aliados políticos para cargos, né, inclusive cargos estratégicos, né, inclusive ministérios, você pode nomear aliados políticos para esses cargos, desde que aquela pessoa vai desempenhar bem aquela função para a qual ela está sendo nomeada. Não, eu estou nomeando, de fato, um político de confiança, alguém do meu partido, alguém do meu movimento, para esse ministério, para essa secretaria, porque esse sujeito vai desempenhar a função, né, de ser um bom secretário, e a partir do momento que ele não desempenhar essa função como um bom secretário, como um bom ministro, né, como um bom assessor especial, por aí vai, esse cara está fora, eu tiro e coloco outra pessoa, porque o que interessa é o cargo ser exercido por uma pessoa competente, e não encostar uma pessoa qualquer naquele cargo. Primeiro assim, ele já chamou, né, o UOL de direita, de neoliberal, o UOL, o UOL, gente, pelo amor de Deus, é assim, pegue meia dúzia de chamadas do UOL, que você vai saber qual que é o posicionamento político do UOL. Claramente, evidentemente, um posicionamento de esquerda, mas o Jean Wyllys teve a capacidade de dizer, para tentar deslegitimar uma notícia do UOL, dizer que o UOL é um veículo de direita, mas ele foi além disso, né, como qualquer militantezinho aí, universitário de extrema esquerda, ele sai acusando genericamente a imprensa de ser neoliberal, de ser fascista, e por aí vai, né. E aí, a jornalista Mônica Bergamo, notoriamente, uma jornalista de esquerda, soltou uma nota, associando o Roberto Montavani, um dos envolvidos na agressão ao ministro Alexandre de Moraes, em um aeroporto na Itália, de ter se candidatado a prefeito em Santa Bárbara do Oeste, com o apoio do Lula em 2004. Ela soltou uma nota, né, ela é uma colunista, ela solta notas, né, ela não faz grandes reportagens, o papel dela é soltar notas, notas com coisas que geram cliques, coisas curiosas, fluos de reportagem, por aí vai, é o papel dela, né, como colunista, aliás, é uma das colunistas mais antigas da Folha, e aí ela simplesmente lançou uma nota, que de fato é uma nota de interesse público, que de fato é uma nota que interessa o leitor, né, me interessa, inclusive, e olha que eu não sou um sujeito de esquerda, como a jornalista Mônica Bergamoé, mas ela diz que o sujeito que hostilizou, o ministro Alexandre de Moraes, já foi candidato em Santa Bárbara, né, Santa Bárbara, por pertinho de onde eu morava, eu morava em Limeira, eu morei em Salto, eu morei em Daeratuba, enfim, Santa Bárbara ali do lado, com o apoio do Lula em 2004, ou seja, um sujeito que agrediu lá o Alexandre de Moraes, o filho do Alexandre de Moraes, ou sei lá o que aconteceu nessa briga toda, que a gente nem tem imagem pra saber exatamente o que aconteceu, mas esse sujeito saiu candidato, né, com o apoio do Lula em 2004, e a Mônica Bergamo lançou uma nota noticiando isso, como é o papel dela como jornalista, né, não há nada de errado nisso, é mentira? Não. Então, tá distorcido? Não, não distorceu nada, então, tá tudo ok, pra mim, não há nada de errado nessa nota, mas aí o Jean Wyllys foi lá, né, e lançou o papinho, de que, é, a imprensa é neoliberal, é vendida, e por aí vai, por causa dessa nota da Mônica Bergamo, e depois também por causa de outra notícia, é, do UOL, né, mas o mais irônico, né, e bizarro dessa história toda, é que, a, aquela página, aquele panfleto do governo, né, chamado Choquei, lançou que esse sujeito tinha sido candidato pelo PL, né, que hoje, é o partido do Bolsonaro, mas, não, não era o partido do Bolsonaro, o Bolsonaro passou por vários partidos, né, naquela época, em 2004, não era, mas, né, a Choquei lançou, tentando associar, né, esse sujeito é o Bolsonaro, pode ser que hoje ele seja um bolsonarista, eu não sei, não conheço esse cara, mas, né, em 2004, PL e Bolsonaro não tinha nada a ver, em 2004, então, a Choquei lançou também a notícia de que, é, em 2004, esse sujeito foi candidato pelo PL, né, em Santa Bárbara do Oeste, o que é verdade, só que aí, o que que a Choquei acrescentou? pelo PL do inelegível ex-presidente Bolsonaro, só que fato é que a época não era partido do Bolsonaro, ou seja, Choquei distorceu a informação, e o Jean Wyllys retuitou essa informação, mas fato é que em 2004, ele saiu pelo PL, né, que hoje é o partido de Bolsonaro, mas que na época, era a base do Lula, vamos lembrar, PL era um dos partidos pivôs do Mensalão, era um dos principais partidos da base do Lula, então, em 2004 a realidade era completamente diferente do ponto de vista partidário, ele retuita isso, quando a Mônica Bergamo vem com uma notícia precisa, mostrando que não, foi pelo PL, mas foi com o apoio do Lula, porque o PL na época era a base do Lula, aí ele diz que a imprensa aqui é vendida, assim, o Jean Wyllys é uma figura patética, né, não é de hoje que eu já tive embates com ele, ele tentou me convocar numa CPI de crimes cibernéticos, que assim, ele passou vergonha, né, nós mandamos a época, um representante do MBL, para essa CPI, que estava investigando clonagem de cartão, hackeamento de banco e por aí vai, aí o Jean Wyllys vai lá, convoca, né, o MBL, a gente manda o representante, o representante desce o cacete lá no Jean Wyllys, de maneira retórica e política, evidentemente, antes que digam que eu estou incitando a violência, ou qualquer coisa do tipo, e aí ele mesmo pede para sair da CPI, já não é de hoje, né, que o Jean Wyllys gosta de perseguir, de atacar o MBL, mas quando eu fui contratado pela Folha de São Paulo, também, quando eu tinha 19 anos de idade, ele falou, olha, é um absurdo a Folha contratar com 19 anos de idade, o maior jornal do país, chamar esse analfabeto político, é um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo deu espaço para um garoto de 19 anos, que é o mentor intelectual desse movimento, é um analfabeto político, que defende o estado microscópico e toda essa ideologia, eu falei, bom, se eu não sou analfabeto político, então você que é muito letrado, você que é muito inteligente, deputado Jean Wyllys, a época é deputado Jean Wyllys, então, eu te desafio para um debate, vai lá, me ensina então, me dá uma surra intelectual, me humilha, e mostra que de fato as minhas ideias são um lixo, são um terror, não prestam, eu te desafio para um debate sobre república, sobre modelos econômicos, vamos ver se você tem coragem de falar que eu sou um analfabeto político, eu sou só um garoto de 19 anos, por que você abusaria um debate? Vem, me dá uma surra intelectual, você que é esse ser iluminado. Ele não aceitou, ele arregou, desde aquela época ele arregou, eu faço o desafio de novo Jean Wyllys, mesmo você, hoje, não sendo deputado, não tendo relevância nenhuma, eu ainda faço a caridade, a piedade, de aceitar um debate com você, mesmo você, hoje não representando absolutamente nada, nem ninguém, na sociedade brasileira, e dependendo de carguinho, no governo Lula, para sobreviver, mesmo nessa situação humilhante, em que você se encontra, eu terei a nobreza, de propor novamente, um debate entre nós dois. E aí, você topa Jean Wyllys, esse debate? Quem sabe, não te levanta um pouquinho o debate, já que agora ninguém mais quer saber de você, pelo menos, parte das pessoas ali, que acompanham o meu trabalho, que veem a consistência do trabalho, que eu venho fazendo, desde a época do impeachment, que você me xingava, até hoje, quem sabe, você não pega um pedacinho desse público, aí para você, um pedacinho dessa audiência, aí para você. Topo o debate Jean Wyllys? Ou vai arregar de novo? Vamos lá Jean Wyllys, eu te desafio, pode ser por escrito, pode ser ao vivo, pode ser por vídeo, e você decide.